Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e agora vou passar aqui o chefe 160, torre retorcida fatal e olha os chefes, que isso, guerra climática na fusão X, vestido, é cegueira e velocidade para ele, mas, olha quem vou jogar, Kenshi, vou magoar os adversários, já estou aqui com os talentos aqui, o Portunista, que vai causar muito mais dano com o adversário congelado e eu vou de guerra climática na fusão X, deixe seu like, vamos passar aqui o chefe 160, subindo a torre fatal, retorcida e eu vou jogar só de Kenshi, Kenshi aqui vai ser 100% da luta, só cortar, dá um brabo, estou subindo a torre só de Kenshi, mesmo fusão 9, e eu vou de guerra climática e olha só, o Kenshi é muito brabo, só cortadão, bora, a espada está afiada, o adversário nem reage, toma, e o que? ativou o modo samurai, toma, vai levar, o modo samurai, ele é cruel, perdoa não, bora, ele está de guerra climática no X, se ele entrar, só crítico brabo, agora estou gerando poder, mas, ele me congelou, causou lentidão, com geladura, mesmo com resistência 50%, também vai ficar congelado, isso que é brincadeira, a geladura dele, dura 1 hora, está roubado, 1 hora de geladura, estou lentíssimo, me causou aqui, prejuízo, agora, agora é a vingança, toma, pelo menos eu vou levar para o... atordoado, causando quase nada de dano nesse sub-zero, que ele está de escudo, guerra climática, esse aqui está muito, muito defensivo, agora é ativar o nível 1, cara, vai morrer, olha isso, olha isso, o crítico, 500k de crítico, velocidade já era, agora vai rasgar válido, toma, só espadada, agora vai ser ruim, que a gente não perdoa 1, ativou o modo samurai, pelo menos 1 eu vou levar, vai sair não, você vai embora, pelo menos 1 eu levo, acabou o tempo, matei 1 pelo menos, agora, sem a sônia, o sub-zero não vai ter escudo, e o exterminador quase morreu, olha a vida dele, em uma tentativa, o Kenshi, praticamente, eliminou 2, agora só tem o sub-zero, se eu matar o exterminador logo, o sub-zero vai ficar só com o escudo ali, está vendo, está de escudo, está de escudo, quase meia hora de escudo, mas esse escudo aí vai ser... só enquanto o exterminador está vivo, acabou o exterminador, não tem mais escudo, aí, o exterminador chegou, vamos eliminar o exterminador, sem deixar ele sair da luta, o que? aí eu vou voltar o sub-zero, de escudo, e é o último escudo da vida dele, velocidade, já era, só cortada, mas Regina, velocidade ele não reage, a espada é bem mais veloz, tá afiada, bora, ativou o universo samurai, o escudo já era, agora acabou o teu escudo, acabou a tua proteção, vai morrer, toma, levou, quero mandar especial 2, que o especial 2, ele é mais cruel, não tem como o cara nem ter chance, um minuto, um minuto você apanhando, um minuto, um minuto para você apanhar, bora, samurai agora, o queixo é ruim, só cortadão profundo, só hemorragia, vai sair 10 litros de sangue dele, ih, samurai, apertei aqui um botão errado, apertei no gravador, ele congelou, tem tempo ainda, toma, ele não era nem para ele ter reagido, mas eu apertei aqui no gravador, agora ele conseguiu atacar, bora, 17 segundos, tchau, e venci em duas tentativas a chefe 160, só de Kenshi, Scorpion e Shang Tsung nem, nem, vamos continuar subindo a torre, deixa o seu like, valeu, cara, já tem muitas tentativas aqui, vamos subir a torre, já terminei o caça relíquias, vou comprar o passe depois, estou fazendo a cripta, tô aqui, tô dentro da cripta já, tô fazendo a GF, falta um dia para acabar a GF, vou ficar lenda, tem muitos diamantes ainda para usar, e a torre, mas, também estou vendendo almas, 30k de almas, 30 reais, 50k de almas, 50 reais, 100k de almas, 100 reais, todas as formas de pagamento, só me chamar no whatsapp, está na descrição do vídeo, não vendo para IOS, quer dizer, estou vendendo para IOS agora, vendo para IOS, vendo para Android, Kenshi, de guerra climática, ah, dá para jogar sem guerra climática, mano, sem guerra climática, o Kenshi é mais cruel, vai ser pior para os adversários, que eu vou botar o épico, da própria torre, adivinhador de mau presságio, que vai ser 70% de crítico, invulnerabilidade, muito dano e muita vida, vai ser pior para os adversários, estou botando guerra climática, para o adversário não ter reação, ele trocou de aliado, é congelamento e geladura, e a geladura faz o adversário ficar lento, então o Kenshi faqueia, espada, direto, à vontade, geladura e congelamento, ele fica à vontade, isso aqui, batendo, os adversários não reagem, por quê? porque fica mais lento, que a espada dele, por isso que eu jogo, de guerra climática, e o modo samurai, os adversários, choram, fácil, e é isso aí, deixe o seu like, e é isso, o que você achou, deixe seu like, valeu, vamos jogar a última aqui, vamos jogar a última, e o pior, e o pior, quando o adversário está congelado assim, o oportunista causa 50% mais de dano, no adversário, enquanto ele está congelado ali parado, ativa a velocidade, vem a bola da foca, mano, é muito, ao mesmo tempo, esse tremor, ele resistiu ao congelamento, e a geladura, por isso que ele reagiu, e é isso, valeu, falou, e até a próxima, a próxima, Obrigado.